E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, eu sou Diogo Mendes e está começando mais um vídeo. E vamos dar continuidade aqui em God of War de onde paramos mais. Se você é novo aqui nesse canal, não se esquece de se inscrever, curtir e deixar nos comentários o que você achou. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo moçada. Vai! Vamos lá, de volta aqui onde a gente parou. Um dragão enfrentou a gente aqui, maluco. Esse foi foda, hein? Estou sentindo que coisa grande a gente está por vir. Vamos lá. Opa! E aí? Cristais Explosivos. Você pode destruir obstáculos de seiva da árvore do mundo ao combinar cristais explosivos e energia elétrica. Beleza, pressione bola para pegar o cristal explosivo, segure L2 e pressione R1 para arremessar. Vamos ver aqui. É a seiva dela? Seiva cristalizada e tem energia dentro. Caraca, que louco. Incrível. Beleza. Beleza. Isso aqui... Agora a gente dá pra ficar com isso aqui. E agora a gente consegue ultrapassar em alguns lugares onde a gente não conseguiria... ultrapassar. Nem acredito que a gente enfrentou um dragão. Eu estava mirando nos olhos, mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto, o ar é rarefeito aqui. Chega de perguntas. É, garoto. É verdade. Caraca, hein? Quais serão os monstros que a gente irá enfrentar aqui dentro, hein? Beleza, vamos lá. Vamos dar uma corridona aqui. Caraca, esse som aqui, meu amigo. Você ouviu? Parece que tem alguém gritando. Socorro. Beleza, hein? Eita. Espere! É um garoto! É o Sindri! Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos... Posso distrair ele. O que está fazendo? Caraca, maluco! Nós temos que ajudar. Vá pela direita. Ache o homem. Espere meu sinal. Ok. Obrigado. Maluco, e agora? Ei, coisa feia! Aqui! A gente vai. Pra cá? Vambora. Tudo bem? Por enquanto! Por enquanto! Vamos correr, vamos correr. Aqui! Ah, tem que subir nele. Vamos lá. Agora vai. Tem uma surra! Vai, tem uma surra! Eita, moleque! Eu só tenho um barata que leve, e a gente vai parar aqui. Pizzaros! Ah, moleque, vamos acabar com esse barata, não! Agora eu já vim aqui! Agora eu já vim aqui, já sei que o que vai passar. Vamos correr do outro! 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 Ok, tem que sair daqui! Suck! Pega aí! Pega aí! Vaiокойil! Vai praxas! Ai! F就 ВС! Ahh, fila tua! Não tudo! Ai não! Solta-me solta-me. Pega Pooder-me ali! Corre, corre! Cai a boca, vai! Cai a boca! Má decente usar uns daqueles cristais! Agora você vai acompanhar, e agora? Não, eu não vou continuar para pegar isso Ah, tem que ser no mundo, vai, vai, vai Vai, Kratos Pega o meu filho, vai, cara Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pega o meu filho, pega o meu filho Pega o meu filho Bora, abre a boca Nossa Cadê minha boca? A fila da mãe, peraí Aí, abre a boca, abre a boca Abre a boca, meu filho Abre a boca, vai Nossa, fila da mãe Agora eu pelei Agora eu pelei esse cara Cadê a bobia? Bobia, bobia Pega a boca, Kratos Como é que eu faço para pular com isso aqui? Pega a boca Vai cair nele Isso aqui não dá para pular Isso aqui não dá para pular M1x para pegar o meu filho M1x para pegar o meu filho M1x para pegar o meu filho Aquei Vai para a boca, vai Ah, cara, que cara chato. Ah, eu tenho que pular desse aqui. Ah, cara, que cara. Ah, agora eu pelei, meu irmão. Abre a boca. Vou morrer, não vou conseguir matar ele não. Eu tenho que pular, cara. Segura ele em um. 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 Ah, eu morri. Eu morri. Será que a minha missão fica lá embaixo dele? Espera aí. Não, levanta. Vamos lá, vamos lá. Mais uma tentativa. Vou ficar debaixo dele pra ver se eu consigo... Pra ver se eu consigo acertar ele. não, não, não. Não, vou ficar debaixo dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá gritos! Vá gritos! O que é isso? Cagado! Quero te pegar mais um! Cadê os cristais? Olha safado! Agora é certo! Vá gritos! Vá gritos! Pegue! 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 Morri! Nossa Senhora! Por outro lado, safado! Aí! Poxa! Eu tô pegando um cristalzinho aqui pra sentar aqui lá pra ver se você quer. Agora é... Um assadão! É um cara do marido! O que é acontecido? O que é acontecido? Ah, caramba! Ai, brincou! 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 Ah, não dá pra desviar disso aqui, cara. Como é que eu vou desviar disso aqui? Beleza, tem que causar danos nele pra ele arremessar os ataques elétricos nele. Aí, é isso aqui que eu não tô conseguindo desviar. Ah, se me vergonha. Peraí, vai. Pelo menos. Ah, errei, cara. Eu errei, eu errei. Agora ele se viu. Peraí, deixa eu pegar aqui um. Aí ele vai bater. Aí eu acerto. Peraí, vai. Peraí, vai. Peraí, vai. Peraí, vai. Peraí, vai. Vai, agora ele vai cuspir. Acertei um. Acertei um. Acertei um, acertei um. Vai, corte de novo. Agora. Agora. Agora, Deus. Agora. Agora, Deus. Tchau, tchau, tchau. Poderoso Kratos, o matador de dragões. Opa, o que você vai ganhar? O que? Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam, com o peso perfeito. Obrigado. Tá bom. Espera. Isso não. Vocês viram meu irmão de novo? Parece que essa bolsa deu minhone. E que eu sou egoísta. Não, imagina. Que eu prefiro aparência. Não, do que praticidade. Que sou pretencioso. Não, e tenso. Inquieto. Eu sei o que ele pensa, mas eu não ligo mais. Queima isso. Não tenho tempo pra isso. Não, 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 espera, espera, espera. Eu tenho uma ideia melhor. O que? Só quero uma presa daquele dragão. O que esse camarada vai fazer, hein? Maravilha. Conseguimos matar um dragão. Esse aqui foi um dos monstros mais difíceis que eu já enfrentei até agora. Mais um vídeo já tá muito longo e eu vou ficando por aqui. Mas se você gostou, não se esquece de se inscrever, curtir e deixar nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Um forte grande abraço e tchau. Tchau.